Você tava com a informação aí, meu querido, como é que é o negócio do... Gilberto saindo. Oi! Pra onde? Então, existe uma consulta hoje do Shimizu do Japão. O time japonês procurou o staff do Gilberto, procurou também a diretoria do Cruzeiro, e tem interesse em contratá-lo. Já tinham feito um contato pelo Gilberto entre 2019 e 2020, quando ele ainda defendia as cores do Bahia. E aí existe o interesse agora de formalizar uma proposta pra levar o Gilberto pra lá. O Gilberto tem um contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024, e é um jogador que certamente não ficará na próxima temporada, até porque em outubro desse ano chegou a ser até afastado. E nessa, em outubro desse ano, o Bahia chegou a fazer um contato pra tentar entender qual era a situação do Gilberto, se pra próxima temporada ele estaria à disposição pra uma eventual negociação. E aí naquela ocasião, o Gilberto sinalizou positivamente pro Bahia, mas o Bahia não voltou a conversar com o Gilberto nesse momento. Desde outubro o Bahia não faz nenhum tipo de contato, pensando na contratação do atleta. E nesse momento o Shimizu do Japão é quem tem interesse na contratação do centroavante. E se o Larcamon achar que o Gilberto... Mas ele é bom, hein, gente? Ele não fez pré-temporada esse ano. É, pois é, é um cara que chegou no Cruzeiro e não arrumou absolutamente nada. Mas e se o Larcamon achar que... Pois é, irmão, o Gilberto, que é um jogador que a gente gosta, chegou e não jogou nada no Cruzeiro, e é uma verdade. Nada, absolutamente nada. O Bruno Rodrigues tem dois anos que foi muito bem no Cruzeiro, e o cidadão aí, o cruzeirense, chateadinho do seu lado, aí tá pistola. Eu acho o grande problema, igual o Breno falou, quem que vai repor, cara? Sabe, assim, já era pra estar movimentando, contratando, tudo bem. Não tinha treinador, apesar de que também eu acho que o treinador não vai fazer lá... Igual eu falei, não conheço o futebol brasileiro, duvido, né, que ele conheça. Já vai chegar ali com alguns nomes prontos pra ele. Já tá na hora de começar também a anunciar atleta aí. Porque quem chega primeiro bebe água limpa, né? E quem não tem dinheiro tem que chegar primeiro correndo. Edu Panze, que bom ver o Genta de volta na tela da Band. Meu nome para assumir o Cruzeiro antes de Lacamont seria Jair Pisserni, mas o Cruzeiro optou por não escolher. Nem entrevista fez. Sabe o cara que eu acho bom? Você brincou aí... Tiago Valu, tá de volta. Passo no RH, segunda. Mas, não, não vou ler, não. Essa aqui pode, não posso... Sabe um cara que eu gosto? Pera, para, para! Você vai falar daqui a pouco, porque agora eu tenho que falar de pneus. Você vai viajar? O Tiago já falou aqui da questão do Gilberto, mas você queria também concretizar... O Gilberto, o Gilberto, o HG, é um jogador que não teve pré-temporada esse ano. É um cara que chegou ao Cruzeiro no final de janeiro e já foi obrigado logo depois a jogar. Acho que ele começa a jogar no dia 9 de fevereiro, salvo engano. Então, ele não conseguiu participar da pré-temporada do Cruzeiro pensando na disputa do Campeonato Mineiro. E eu acho o Gilberto um bom jogador. Assim como eu falei no pré-programa, ali na redação, com aquele amigo nosso americano, que eu acho o Wesley um bom jogador. E aí, pelo passado desses caras... Melhor que o Bruno Rodrigues? A história do Wesley... Eu vou embora. A história do Wesley, para mim, é melhor do que a do Bruno Rodrigues. A história? A história do Wesley, que eu também considero, até agora no Cruzeiro fez o quê? Não, mas peraí. A gente está considerando o que eles fizeram no Cruzeiro ou o que eles fizeram no futebol? A contratação do Bruno Rodrigues pelo Palmeiras, também com o Inter interessado, o Grêmio Fluminense, foi pelo que ele fez nos últimos anos. Pelo que eles fizeram no Cruzeiro, eu contrataria o Bruno Rodrigues. o Bruno Rodrigues. Você toda vez, você fala isso. Eu acho que ele jogou bem no Palmeiras. Porque jogou quando, cara? O dia desse... 2020, 2021, 22... Cara, fizeram uma montagem da quantidade de gols que ele perde. Eu falei, vamos colocar só do Cruzeiro. Conseguiram achar um monte de gols que ele perdeu no Palmeiras, cara. A questão é o quê? O cara vive de gol, ele não consegue fazer nada, ele não consegue fazer um passo, ele não consegue fazer gol. Ele é um jogador interessante. O Curupira Azul, velho. Não, não é. Ele é um jogador interessante. Wesley é um bom jogador. Ele viveu uma temporada ruim no Cruzeiro. Ah, ele é bom jogador, viveu uma temporada ruim, mas o Bruno Rodrigues hoje é mais negócio do que ele, cara. O Bruno Rodrigues na temporada passada foi superior a ele, mas antes disso não foi. Não foi. Nós estamos falando de... Se a gente pegar e voltar dois anos, que é 2021, ele não conseguiu fazer dez jogos no São Paulo. Se seu pai fosse mulher... Você tinha duas mães, velho. Não é se mudar. Nós estamos falando agora. Não, peraí, peraí. Mas não é uma suposição, é o que aconteceu. Em 2021, ele não conseguiu fazer dez jogos no São Paulo. Estamos voltando dois anos. Ele não conseguiu fazer dez jogos no São Paulo. Um monte de jogador passa por lá e não jogou. Num São Paulo, que era um São Paulo ok. Ele deveria jogar mais. Quantos jogos que o Wesley fez pelo Cruzeiro esse ano? Alguém tem aí que foram todos os jogos que ele fez raiva. Você vai lá, né? Ah, o Bruno Rodrigues não conseguiu fazer dez. O Wesley fez raiva. O Thiago está querendo defender o indefensável. É insuportável esse sujeito. Falar que o Wesley tem mais bola que o Bruno Rodrigues. O Thiago, você está rindo aqui. Dá numa cadeirada. Você acha que tem razão ali, seu colega? Você também defende que o Wesley hoje é mais jogador que o Bruno Rodrigues? Não, hoje não. Peraí, você está distorcendo o que eu falei. Ontem. O que eu falei? Eu falei que a história do Wesley no futebol é maior que a história do Bruno Rodrigues. Isso é indiscutível. Tudo bem. Indiscutível. Vou falar de história do Filipão é maior que é do Abel. Mas a do Filipão hoje é boa. O Filipão hoje não é o maior treinador. O Filipão é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. A história do Filipão está sendo escrita agora. É que você não aceita. Então... E qual foi a história que o Bruno Rodrigues escreveu na temporada, irmão? 13 gols do 50 que o Cruzeiro fez. A de 2023, aliás. Antes disso, ele não era um bom jogador. Lá no São Paulo teve jogador que passou. O Rames Rodrigues jogou lá esse ano e na verdade não jogou nada. Fez mais do que ele, inclusive. Com dois gols e uma assistência, já mais do que ele fez em um ano no São Paulo. Para, para. Para se não é o Bruno Rodrigues. O Cruzeiro cai. Estamos falando de dois jogadores. Não, mas caiu mesmo. Se não é o Bruno Rodrigues, o Cruzeiro tinha caído. Um participou de três gols. O outro participou de nenhum. No mesmo clube, um é muito maior que o outro. Tiago, futebol é momento. Se o Wesley continuar jogando o que ele está jogando, não adianta ele ter uma história. Ele não vai render no Cruzeiro. Ele tem um objetivo agora nem em time nenhum. Hoje não dá. Meu ponto é que ele tem qualidade para render no Cruzeiro. É isso. Então qual é o problema? Ele foi treinador? Ele está jogando fora de posição? Ele jogou fora de posição dele em muitas oportunidades. Em detrimento do seu queridinho. Não, você está enganado. Não, não, não. Em detrimento do crag do Tomé, você é seu queridinho. Você está enganado. Você tem que tomar vergonha, saca? E falar a verdade do que você acha aqui. Em várias partidas. O que você enrolou no foco de câmera? Em várias partidas. Que a luzinha vermelha fica ali na sua frente. Você ficou com vergonha de falar. Fala a verdade. Fala o que você acha. Em várias partidas o Bruno Rodrigues está caindo até pela... Ô bicho, jogou de centroavante, velho. O cara jogou de centroavante para o Wesley. Um homem que custou 16 milhões. Que eu não sei quem foi e contratou. Quem deu o chamegão para contratar devia devolver esse dinheiro. Paga, devolve. Porque aí a gente fica livre dele. Ele falou, não, põe ele lá onde é que ele gosta de jogar e vamos jogar o Bruno Rodrigues. O que você falou a gente fica livre dele? Você é cruzeirense? Sou, mas é pra caralho. Eu nunca neguei isso. Não fala palavrão, não. Olha aqui, bicho. A camisa dele. A camisa do Cruzeiro. Não tem como dar o zoom aqui não, né? A camisa do Cruzeiro. Ah, desculpa, eu não tinha reparado. Eu não sabia. Ele fala palavrão assim. Quando eu tento abandonar o palavrão, vem alguém me estimula. Vem alguém me estimula. Maranguapo te mandou um abraço, viu? Eu preciso. Hein? Maranguapo te mandou um abraço. Falou que você é muito chato, mas você é o melhor. Cara, quem que é o Maranguapo? É um cruzeirense bruto também. É uma figuraça. Um beijo pra você, meu irmão. Eu tenho o carinho do povo. Eu tenho um negócio pra botar pra...